Fala galera, meu nome é David Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre o Juma Component Builder. O que é que o Juma Component Builder é? O Juma Component Builder nada mais é do que um componente que te ajuda a desenvolver componentes e módulos para Juma. Por que utilizar o Juma Component Builder? Bom, o primeiro ponto é porque ele acelera bastante o desenvolvimento de componentes e módulos. Acelera demais, tipo assim, um componente que se você fosse desenvolver ali na mão grande mesmo, sabe? E se levaria uns 5, 7 dias para desenvolver, com o Juma Component Builder se desenvolve em 2, 3, sabe? Então ele acelera bastante, isso é um ponto super positivo, né? Ele também é open source, então tipo, você não tem que pagar nada por ele, você pode contribuir, eu recomendo que você contribua, né? Mas ele é open source aí para todo mundo utilizar. Existem outros componentes, outras ferramentas desse tipo para Juma, porém são pagas e, assim, às vezes você precisa, você coloca na balança e não compensa assinar a ferramenta só para poder desenvolver um componente ou alguma coisa assim do tipo. Então, você vê assim que, pô, para assinar não vai ficar legal para mim nesse contexto. Então, tipo, o Juma Component Builder, ele é open source, é um ponto também super positivo, né? Você pode criar várias telas, então você pode criar quantas telas você quiser. Por que eu falo isso? Porque tem muitos componentes assim, tipo freemium, né? Que você pode chegar lá e criar uma tela só e, tipo, conjura componentes builder não, você pode criar quantas telas você quiser. E o seu componente também pode ser customizado de forma fácil e prática. E isso é muito bom, você pode chegar e desenvolver um componente com ele e estender assim de N formas, sabe? Ele permite que você faça isso de forma muito simples e prática. Claro que, eu vou falar isso em um dos pontos negativos, se você for customizar demais, 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 você vai ter aquela coisa da... você vai ter dificuldade para dar manutenção lá na frente, né? Possa ser que você tenha dificuldade para dar manutenção lá na frente. Porém, ainda assim, né? É muito fácil de você customizar ele e, inclusive, eles entendem isso, né? Eles entendem que você pode querer customizar um, sei lá, um get list, um get item. Então, ele te dá essa opção de você customizar e por aí vai. Você pode customizar tela, customizar N coisas. Eles entendem isso e eles facilitam demais isso para a gente, né? Continuando, e tem documentação de quase todas as funcionalidades. Eu não coloquei todas porque eu não cheguei a verificar todas, né, gente? Mas, assim, quase todas as funcionalidades, se você vai ver alguma documentação lá. Eu, pelo menos, quando eu estava desenvolvendo, não faltou nada, sabe? Tipo assim, no YouTube, não tinha muita desenvolvedor falando sobre, mas, porém, na documentação deles já tinha basicamente tudo. Parece que os caras desenvolvem e já documentam aquilo ali. Então, super ponto positivo, né? E os pontos negativos, já começa aqui dizendo que a documentação é muito grande. Eles têm uma página com vários itens e aí eles têm uma outra página também com vários itens que, no fim das contas, é a mesma coisa, mas nada que um Ctrl F não resolva, sabe? Porém, a documentação deles, assim, para quem está acostumado com aquela documentação, assim, mais clean, né? Você vai lá e dá um Ctrl F, aí você vai lá na barra de pesquisa lá, coloca, você quer dar um link e já ele separa, assim, sabe? Pode deixar, assim, meio chato, sabe? Mas nada que um Ctrl F não resolva. A manutenção, como eu tinha falado anteriormente, ela pode se tornar difícil, tá, pessoal? Se você estiver trabalhando num projeto muito complexo, né? Mas vai variar. Se o projeto for um projeto simples, cara, você não vai ter dificuldade... Você nem esquece esse ponto aqui, sabe? E a compilação não funciona de forma adequada. De todos os pontos negativos, esse daqui é assim, é o mais chatinho que tem e é o mais recorrente. Tinha momentos que eu demorava, tipo, 10 minutos para poder compilar um componente e era bem chatinho. Às vezes eu pegava, tipo assim, eu tentava, 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 não ia. Aí eu parava um tempinho, voltava e compilava e ia de boa, tipo, não mexia em nada. Então, isso foi bem chatinho, mas é aquela coisa, né? Você perde 10 minutos tentando compilar, mas você também poupa, sei lá, 5 dias de desenvolvimento. E ainda assim, pra mim, mesmo perdendo esses 10 minutos tentando compilar, tipo, tá na vantagem, né? Então, tipo assim, ele tem mais pontos positivos do que negativos e os pontos negativos que tem, sabe, são bem fraquinhos. Então, eu super recomendo a utilização dele pra desenvolvimento de componentes para o jogo, né? E é isso, pessoal. E no próximo vídeo, vou estar trazendo pra vocês aqui como fazer a instalação. E aí a gente vai criar um componente na prática que vocês vão ver que é bem tranquilo pra poder utilizar esse... O jogo é uma componente build, pra poder criar um componente, né? Muito tranquilo, muito fácil de usar. Vocês vão ver que tudo que eu tô falando aqui realmente é real, né? Espero que a gente só veja só as questões boas, né? Quando eu clicar em compilar, já comprei logo de cara e é isso aí, gente. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí